Olá pessoal, mais uma notícia para Voces de Última Hora. Ana Rickman apanha do marido por causa de dívida e vai parar na polícia. Ana Rickman foi agredida por seu marido, Alexandre Correia, no sábado, 11. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora. O Notícias da TV apurou que a briga do casal teve a ver com uma dívida com banco. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade de Itu, no interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, Correia teria pressionado Ana contra a parede, a agredido e pressionado o braço dela contra uma porta. Outro lado, ele admitiu ter brigado com a mulher, disse que o desentendimento não teve maiores consequências, pediu desculpas e declarou e que tudo será esclarecido. Na manhã deste domingo, a assessoria de Ana Rickman emitiu nota oficial sobre o assunto. Após um desentendimento entre Alexandre Correia e Ana Rickman no último sábado, 11, a polícia militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o distrito policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Rickman agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem infelizmente. Não sofreu maiores consequências em sua integridade física. A Secretaria de Segurança Pública também emitiu pronunciamento oficial. Os fatos serão investigados pela Delegacia de Itu. Os detalhes serão preservados por conta da natureza da ocorrência. De acordo com o boletim de ocorrência ao qual o G1 teve acesso, a polícia militar foi chamada ao condomínio em que o casal vive, em Itu. Ana teria relatado aos policiais que por volta de 15 horas e 30, teve início uma discussão entre ela e o marido na cozinha da residência. Além dos dois, estava presente funcionários e o filho do casal, de 10 anos. A briga teria assustado o menino, que saiu do recinto. Em meio à discussão, de acordo com o que foi registrado no boletim de ocorrência, Correia teria pressionado Ana contra a parede. A apresentadora teria conseguido se afastar do marido e ligar para a polícia. Durante a fuga dela, Alexandre Correia ainda teria fechado repentinamente uma porta de correr em cima do braço esquerdo da mulher. Quando os oficiais chegaram no local, o homem não estava mais na residência. Segundo a polícia militar, Ana foi sozinha ao Hospital São Camilo, em Itu, onde recebeu atendimento médico e passou por exames. Ela teve o diagnóstico de uma contusão no cotovelo e foi liberada. A apresentadora teve escolta policial até a delegacia e preferiu não solicitar medida protetiva. Ana apagou de seu Instagram as fotos em que aparecia ao lado do marido. O Notícias da TV apurou com fontes da Record próximas a Ana Hickman, que ela está com o braço imobilizado após as agressões e tem chorado muito. Questionada sobre o estado de saúde da apresentadora, a assessoria dela respondeu que Ana está bem e não vai falar sobre isso. Outro lado, na madrugada de domingo, em conversa com Léo Dias, Alexandre Correia negou ter cometido qualquer agressão contra a mulher. Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí. Acho que não devem estar tratando da mesma pessoa. Eu vim pra São Paulo pra resolver um assunto e vou voltar pra Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo, disse. A colunista Fábia Oliveira, do Metrópolis, publicou que os vizinhos de Ana e Correia teriam ficado sabendo da agressão após Ana ter ficado trancada no banheiro, machucada, enquanto aguardava a chegada da polícia. Histórico violento, esta não foi a primeira ocasião em que Alexandre Correia demonstrou comportamento agressivo. Nos últimos anos, ele foi visto publicamente tendo atitudes e falas violentas. Deixe seu like e se inscreva no canal.